Oi meus amores, tudo bom com vocês? Eu me chamo Alessandra Oliveira e tô com mais um vídeo aqui no canal E galera, o vídeo de hoje, gente, eu vou dar aqui 6 dicas pra vocês que querem começar aí a maquiar, né São 6 dicas importantíssimas, não só tem essas, tem outras Em um outro vídeo eu posso trazer as outras dicas pra vocês, gente, são dicas importantes Que todo maquiador, seja ele que esteja começando agora ou profissional já de muitos, muitos anos Deve saber, gente, você tem que saber essas dicas aí pra você ser um ótimo profissional E se dar muito bem aí com suas clientes, na verdade Então, sem mais delongas, não se esqueçam de se inscrever no canal Deixa seu like, divulga geral, gente, divulga pra todo mundo Se inscreve se você não é inscrito, ativa o sino de notificações E outra coisa, além de ativar o sino de notificações, tem que deixar o like Porque vocês sabem que o YouTube, ele tá meio louco aí, né Que além de você ativar o sino, você tem que deixar o like pra poder chegar a notificação aí pra vocês Então, faz isso aí, divulga pra galera, gente, me segue também lá no Instagram Vou deixar aqui, ó, na descrição, abaixo do vídeo, tá E é isso, galera, ó, beijos e bora lá pro vídeo Gente, a primeira dica que eu falo pra vocês é em questão da higiene Tanto a higiene dos pincéis, das esponjas e também é um tocalo roxo da cliente Bora lá, vou explicar pra vocês como funciona isso aí Toda vez que a gente for fazer uma maquiagem, obviamente os pincéis vão sujar com sombra Delineador, enfim, o que vocês forem usar E às vezes você tá onde lá tem uma, duas, três clientes pra maquiar, né E aí você acabou sujando os pincéis, foram as primeiras clientes lá e tudo mais E aí, gente, sempre, é bom sempre quando vocês forem fazendo um esfumado Usando lá a sombra Vocês já peguem ou um lenço umedecido Ou um skin de algodão, coloca lá um alga micelar Dá aquela limpada E de hoje, gente, vende também aqueles higienizadores de pincéis Vende nos frasquinhos assim, né, ó Você borrifa no pincel, passa assim no paninho mesmo E já limpa Se vocês não tiver nenhum decisivo, vocês podem estar umedecendo Um paninho, sempre pega um paninho macio Limpo de preferência, tá E passa assim, ó Que já sai, você já higieniza Seus pincéis, tá Então eu indico aí, comprar um higienizador de pincéis Ou também pode estar utilizando um lenço umedecido Ou uma alga micelar, coloca lá e faz a limpeza, tá Deixa lá ele secando Porque ele secar rapidinho, tá Se você comprar higienizador de pincéis, melhor ainda Já deixa lá secando rapidinho E vai fazendo o resto da maquiagem aí, gente Vai fazendo e limpando Isso é, tipo, nota 10 Se for fazer a maquiagem na outra cliente O pincel já vai estar limpinho, né Pra você poder usar novamente Em relação também às esponjas Sempre tem que estar limpando, gente Sempre você tem que ter várias, várias esponjas De preferência, esponjas macias Pra você poder Ah, tá aplicando base Ou alguma outra coisa Que você queira aplicar com esponjinha, né No rosto da sua cliente Então Tem que ter muitas, né Pra você estar Tem uma cliente agora Usando uma na outra Você já vai usar a outra E sempre higienizando as esponjas Pra poder não dar Não ficar aquela Acúmulo de base E deixar sujo aí Pra qualquer canto E acabar dando até mesmo O fungo na esponjinha, né E aí você não vai poder mais usar Essa esponjinha no rosto da cliente A gente tem que ter cuidado, tá E ao tocar o rosto da cliente Até mesmo quando você vai colocar um pigmento Você quer colocar o pigmento com o dedo, né No olho da cliente Porque eu acho que o pigmento Quando é aplicado com o dedo Ou uma sombra cintilante Ela fica mais Pigmentada, né Então sempre que você for Não errar, gente Vocês podem, tá Né Óbvio Fica lindo, né Você aplicando com o dedo Mas eu sempre indico vocês Quando forem fazer isso Higienizar as mãos de vocês Com álcool Gente, álcool em gel É o que eu indico Se vocês não tiverem álcool em gel Na casa de vocês Vocês podem estar utilizando também Acho que o álcool normal Tá bem Então Higieniza as mãos aí com o álcool Tá Pra poder Você está tocando No rosto da cliente Espero o álcool absorver na mão E aí vocês pegam, tá E aplica lá O pigmento O glitter Sombra cintilante Que vocês quiserem no olho Da cliente E não serve só pro olho Pra qualquer lugar assim do rosto Gente, vocês higienizem as mãos de vocês Outra coisa também em vocês Segunda dica, né Já É usar saliva, gente Usar saliva Pra colocar alguma coisa No rosto da cliente Gente, isso é meio nojento, tá Não tem nem o que falar sobre isso, gente Muito nojento Eita Que nojo Então nunca façam isso Pelo amor de Deus A terceira dica É respeitar o perfil da cliente Como assim? Vamos supor Hoje eu tô maquilando a cliente E a cliente é daquelas lá Que não gostam De maquiagem forte, né Aquela coisa bem ousada Olhão preto Ela é mais simples Mas aí você Não, não quero fazer um olhão preto Quero fazer aquela coisa ousada Gente, isso é errado Você tem que respeitar o perfil dela Se ela não gosta Obviamente você vai fazer o que ela gosta Você dá uma opção Olha Mas dá pra colocar assim Assim, entendeu? E aí você vai começando com ela, gente Primeira coisa é o diálogo Com a sua cliente, tá Outra coisa também É a cliente chegar lá pra você E ficar falando mal de outros maquiadores Gente Só escuta Não fala nada Pelo amor de Deus Se você errar se tá falando mal de maquiadores com o cliente Se ela chegou falando mal de outros maquiadores pra vocês Consequentemente, depois do tratamento Ela vai falar mal de você também Pra outros Então nunca fique falando mal de outro maquiador Junto com o cliente Porque isso é errado E é falta de profissionalismo, tá? Anota essa dica aí também Outra coisa é fazer a utilização também De máscara Vocês devem estar utilizando máscaras Tem dois tipos de máscaras, né? Porque tem aquela máscara que você compra em farmácia Que ela é descartável, né? Você usou, já Enfim Você pode depois de jogar fora Já usa outra E também tem outras máscaras também Que são próprias Que você pode estar Usando hoje Até Ou seja Queria comprar outra, né? Que são próprias pra maquiadores Então Façam a utilização Desse tipo de máscaras, tá? Outra coisa também É fazer o mau uso Do corretivo Pra iluminar Aqui abaixo dos olhos Gente, eu vou deixar uma foto aqui Passando na tela pra vocês Gente Se vocês têm dificuldade Vocês vão pesquisando No YouTube E tem muitos vídeos Estão lá Vocês A fazer um tipo de escolha Tão pra contorno Como pra corretivo Pra iluminar Eu vou gravar um vídeo depois Agora não Depois eu vou gravar um vídeo Falando sobre isso Em relação a iluminar E contorno aqui pra vocês, gente Vocês têm um cuidado Para as clientes de vocês Não saia Parecendo um pandinho, né? Da Do estúdio de vocês, né? Não sei como vocês Maquiam aí Eu, mas fui em casa mesmo Então, gente Foi isso, né? As seis dicas Tem mais dicas Eu vou trazer sim Aqui pra vocês As outras dicas Porque é super importante E eu agradeço pela atenção Espero que vocês tenham gostado Gente Não se esqueçam, tá? De se inscrever no canal Deixe seu like, gente Divulga pra galera Ativa o sininho de notificações Pra me ajudar, né? Beijos E até o próximo vídeo Tchau Tchau